Estamos de volta com o Rio em Foco falando sobre Metaverso. Nossos entrevistados são o presidente e o fundador da Alter Data Software, Vladimir Carvalho, e o pesquisador do ITS Rio, Lucas Cabral. Nos blocos anteriores, a gente chegou a citar a questão da capacitação. Queria ouvir de vocês, Vladimir e Lucas, onde buscar informação hoje? Se a gente precisa estar perto, se aproximar, conhecer mais como funciona, perder aquele medinho do desconhecido ou do medo de ir para um outro universo, ter que se deslogar da vida real, que vocês falassem um pouquinho onde a gente pode buscar informação para poder perder esse medo e experimentar, que eu acho que esse é o momento de todo mundo, tanto do setor público quanto do privado. É um elemento importante para todos entenderem, é até o conceito de aprendizado, que mudou drasticamente. Lá no passado, eu estou atualmente com 59 anos, então eu sou de uma geração que nós aprendíamos na escola, sentado numa cadeira, o professor na frente, dando um livro. Então, era outra dinâmica. Hoje, não. Hoje, as pessoas, eu costumo falar em algumas palestras, que as pessoas atualmente têm que ser mais alto. Autocou, autogerenciável, autodisciplinada, terem autoaprendizado, porque você aprende praticamente tudo o que você quiser em qualquer lugar. Sei lá, eu gosto de cozinhar, eu quero aprender a fazer rã frita. Entra no YouTube que vai ter alguém te ensinando a fazer aquela coisa. E eu acho que o metaverso está gerando tantas dúvidas e tem centenas de pessoas falando na internet, alguns falando coisa errada, outros falando coisa certa, mas você vai o nutrindo de informações, você vai compreendendo melhor o contexto, onde que você está inserido, se você é empresário, como é que você se beneficia disso, se você é um estudante, como é que você aprende com esse negócio. Então, eu acho que vão existir cada vez mais conteúdos, inclusive gratuitos, disponíveis em um monte de lugares diferentes, para que todos comecem a aprender. Porém, isso é dependente dessa ação de cada um. Então, vão ter pessoas que vão aprender mais rápido, porque são aquelas mais inquietas, que à noite, ao invés de estar assistindo novela em casa, ele está lá no YouTube tentando ler, estudar, aprender alguma coisa. Enquanto outros, não, são mais acomodados, esperando que a informação chegue em cima dele. Então, é mais ou menos, o Lucas falou uma coisa aqui nos bastidores que eu gostei, que é mais ou menos quando surgiu a internet. A internet, quando surgiu, ninguém estudou profundamente o que era a internet. Ela veio sendo absorvida e entrando nos nossas vidas gradativamente. Eu acredito que é isso que vai acontecer e as pessoas vão encontrar conteúdos com facilidade nos lugares tradicionais que nós já buscamos conteúdos. Eu acho que não vai ser um grande problema, não. E nessa era da informação, que é a era do Big Data que a gente está vivendo, a gente sempre pode pontuar que nós vivemos em três Vs de dados. O V de volume, um volume grande demais de dados, esse é o Big Data. A variedade, que são dados diversos que a gente tem acesso. E a velocidade, que a gente consegue pegar dados muito rápido e em quantidades absurdas a qualquer momento. E o que o Vladimir falou é que nós vamos ter acesso a essa informação. Mas a coisa principal de você entender em como achar essa informação é você procurar atores que sejam referências nesse cenário para você não acabar caindo numa fake news ou sendo desinformado, criando uma notícia falsa, uma informação falsa. Então, procurar atores especializados nesses temas são muito importantes. E aqui mesmo, no ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, a gente já tem um grupo de pesquisa formado pesquisando sobre o metaverso, quais vão ser suas aplicações práticas, questões de relações humanas, questões de fraudes, de fake news, moderação de conteúdo no metaverso. Tudo que pode ser alguma problemática, o ITS já está envolvido pesquisando e publicando material de forma gratuita no nosso site, nas redes sociais. E assim como o ITS, existem já diversas ONGs, como é o caso da Gerando Falcões, que é uma ONG também, terceiro setor, que já desenvolveu um jogo educativo sobre o metaverso. E eles ficam publicando muito sobre o jogo deles e a missão deles, que no caso deles é uma missão de criar um metaverso para erradicar a pobreza no Brasil. Então, eles, além desse contexto social, eles ainda estão mostrando como é que está sendo a construção desse metaverso para você ficar realmente por dentro das coisas e com informações boas, informações verdadeiras boas de atores que são referências no assunto. O que vocês sugeririam para quem ainda está meio cabreiro, achando, tipo, isso aí é meio esquisito. O Second Life foi uma experiência que se falou muito que ia mudar tudo e não mudou. Então, acho que tem aí já essa falha, esse não acontecimento aí para lembrar a gente de que muita coisa que pode ser, às vezes, não acontece. Mas eu queria que vocês falassem aí, com a mensagem final, nosso programa já está chegando ao fim, o que vocês sugerem para quem está querendo abrir um pouquinho mais essa porta, mas ainda está um pouco achando que talvez não precise entrar nesse mundo aí. O Second Life, ele fez algo inovador no momento errado, porque ele estava tão avançado, tão avançado, tão avançado, que a sociedade não estava pronta para esse tipo de coisa. Então, ele não pegou, como todos imaginavam, simplesmente por causa de um delay, que havia um espaço de tempo que a sociedade não estava pronta. É completamente diferente do cenário de hoje, que nós temos internet de melhor qualidade, nós temos equipamentos, processamentos mais robustos. Então, como o Lucas comentou, quando você começa a botar em 3D, você precisa de processamento, CPU de máquina veloz, você precisa de banda de internet rápida. Há 10 anos atrás, isso não existia. Como hoje ainda não existe em algumas cidades do país. Então, o momento é possível. O que eu chamaria muita atenção é você entender que esses mundos vão ser quase que os mesmos. Então, vai ser possível. Você está no metaverso. Hoje já dá para fazer isso. O Carrefour, por exemplo, tem uma loja no metaverso que você entra, compra os produtos, bota no carrinho e você pega com a sua mão virtual, olha os ingredientes que tem, preço, põe no seu carrinho e depois paga com o seu cartão de crédito e manda entregar na sua casa, no mundo real. Existem situações que vão acontecer em pouco tempo que você vai entrar numa loja, por exemplo, para comprar um tênis no metaverso e a loja vai perguntar, beleza, você comprou, você pagou, você quer esse tênis para quem? É para o seu avatar ou é para você? Você fala, não, é para mim. Entrega na minha casa. Não, não, é para o meu avatar. Ele vai aparecer no armário do seu avatar. Ou seja, como também o contrário. Já tem empresas se preparando para você estar passeando num shopping center. Estou lá no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, no Gatemi, em São Paulo. Estou dentro de uma loja, comprei o tênis na loja e a menina do balcão pergunta, você quer levar o tênis para o senhor ou quer para o seu avatar? A loja. E aquele tênis aparece lá no teu mundo virtual. Ou seja, essas coisas vão se misturar. É muito importante que você não resista a isso, mesmo que você não concorde. Há poucos dias atrás, um amigo meu, pessoal, que frequenta a minha casa, falou assim, eu acho uma bobeira, eu não concordo com isso. E a minha colocação para ele foi o seguinte, não precisa concordar ou discordar. Só entenda que você é muito pequeno perto do mundo. O mundo vai para lá, você concorde ou não. Então, você tem que, pelo menos, entender o que isso pode te impactar. Pode ser que você seja um professor universitário, você vai ter que dar aula de um outro padrão. Pode ser que você seja um vendedor, você vai ter que vender de outro padrão. Pode ser que você seja um dono de uma transportadora, você vai ter que transportar coisa de uma outra forma. Não importa se você concorde ou não. Olhe como uma oportunidade de aprendizado. Não feche os olhos, simplesmente. Porque você ser resistente, fechar os olhos, isso pode representar uma perda de oportunidade violenta. Eu acredito que a expansão do metaverso está se dando de forma gradual. Isso a gente já falou várias vezes. E ela vai acontecer em diversas etapas. Então, começamos com jogos. Então, Second Life, Fortnite, Roblox. A gente já partiu para as artes imersivas. O próprio Centro Cultural do Banco do Brasil já fez a exposição do Van Gogh, que você botava o óculos, deitava na cama do Van Gogh. Então, às vezes, a pessoa tem uma resistência sobre o metaverso, mas ela não está entendendo que aquela exposição do Van Gogh foi um metaverso. Então, ela já interagiu com o metaverso e nem sabia. Ela não sabia que aquilo ali fazia parte desse mundo. E quão incrível é a aplicação dessa tecnologia para a arte, para o cinema, para eventos artísticos, no geral. Então, começou com jogos. Agora a gente está indo para a arte, criando experiências mais imersivas. Depois, pode começar a ir para o mercado financeiro, onde você já começa com venda de NFTs e carros e tudo virtual. A bolsa da Gucci lá, que é para o seu avatar e não é para você. E aí, depois, já vai começar a entrar em relacionamentos pessoais, onde você vai ter uma namorada, um namorado dentro do mundo virtual. Então, são pequenos passos que essa tecnologia vai dando e que a gente vai acabar entrando nesses cenários sem nem mesmo perceber, como foi o caso lá da pessoa que viu a exposição do Van Gogh e não sabia que aquilo era metaverso. Você vai acabar entrando, se inserindo nesse universo novo digital sem nem mesmo saber que você está participando. E esse é um ponto que o Vladimir falou, que é, se você não gosta, pelo menos você tem que estar antenado, sabendo o que é isso, para conseguir se prevenir de qualquer problemática, qualquer golpe, fraude, tudo que vem de mal, assim, com o uso da tecnologia, que pode vir, né? Você tem que estar preparado e antenado para saber como lidar e como não ser pego de surpresa. Eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, vocês terem aceitado o convite de estar aqui no Rio em Foco, falando sobre esse admirável mundo novo e que já está acontecendo. para quem está assistindo a gente, só lembrar que esse conteúdo também está nas principais plataformas de streaming, é só procurar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado, TV Alérgio, Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend